dança do tutô dança do tutô essa é a dança do tutô essa é a dança do tutô vai! essa é a dança do tutô ã! passe 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 papelzinho Passa, 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 passe, 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 Limpa, limpa, limpa direitinho Pega o papel Dobre papel Pegue o papel Passa o papel Pega, pega, pegue o papel Dobre o papel Pegue, pegue, pegue o papel Passa, 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 passa direito Pa pa pa, lava as mão Lava direito É desse jeito Que se faz É desse jeito Que se faz É desse jeito Que se faz É desse jeito Que faça direito Limpa com o jornal Limpa com o jornal Essa é a dança do Totô Pass, 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 papelzinho Droga no cestinho Droga no cestinho Pulo, totô, zinho Pulo, totô, zinho Pulo, totô, zinho Essa é a dança do Totó Passa, 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 passo o papelzinho Limpa, 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 limpa direitinho Se inscreve-se! Meu canal! Uuuuuh!